E aí casai, ela falou que quer se mover mano, então deixa ela E ela quer se envolver porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa, vem vem, queijo tô suave Deixa uma lura, garra e bula que hoje o clima sem massage Ela gosta de chapa, ela gosta de fuder Então vou te deixar louca gata, deixa acontecer Que hoje o clima tá suave, eu tô pronto pra atacar Vou bolando do verdinho gata e você Rebola, vem que vem descendo e me deixa louco Me faz pirar, desce de um jeito envolvente Ela vai descendo pra me deixar louco Me faz pirar, desce de um jeito envolvente Ela é doidinha, então vai descendo Vai jogando, só gostosa nesse clima envolvente Ela vai descendo me faz indo A lura gata, só delícia Vem que vem, vem rebolando E ela vai descendo me pra me deixar louco Vem que vem, vem rebolando Gata joga pro decano E ela vai descendo me pra me deixar louco Vem que vem, vem rebolando Gata joga pro decano E ela quer se envolver porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa, vem bem Hoje eu tô suave, chamo a lura pra rebolar Que hoje eu comecei massagem Ela quer se envolver porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa, vem bem Hoje eu tô suave, chamo a lura pra rebolar Que hoje eu comecei massagem Ela gosta de chapar, ela gosta de fuder Vem que vem, vem rebolando Gata deixa acontecer que hoje o clima tá suave Eu tô pronto pra atacar Vou bolando do verdinho Gata e você E ela quer se envolver porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa, vem bem Hoje eu tô suave, chamo a lura pra rebolar Que hoje o clima é sem massagem 4 pereloma e 1 arvando no palco Se envolver, chamo a lura pra rebolar Se envolver, chamo a lura pra rebolar E aí, casal, ela fala o que quer se envolver, man Então deixa ela E ela quer se envolver porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa, vem bem Hoje eu tô suave, chamo a lura pra rebolar Que hoje o clima é sem massagem Ela gosta de chapar, ela gosta de fuder Então vou te deixar louca, gata Deixa acontecer que hoje o clima tá suave Eu tô pronto pra atacar Vou bolando do verdinho, gata E você rebola, vem que vem descendo E me deixa louco, me faz pirar Desce de um jeito envolvente Ela vai descendo pra me deixar louco Me faz pirar Desce de um jeito envolvente Ela é doidinha, então vai descendo Vai jogando, só gostosa nesse clima Envolvente ela vai descendo Me faz indo dar Lura gata, só delícia Vem que vem, vem rebolando E ela vai descendo Pra me deixar louco Vem que vem, vem rebolando Gata joga pro decano E ela vai descendo Pra me deixar louco Vem que vem, vem rebolando Gata joga pro decano E ela quer se envolver Porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa Vem bem, hoje eu tô suave Chama uma lura pra rebolar Que hoje eu fui me assagir Ela quer se envolver Porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa Vem bem, hoje eu tô suave Chama uma lura pra rebolar Que hoje o clima é sem massagem Ela gosta de chapa Ela gosta de fuder Vem que vem, vem rebolando Gata deixa eu se envolver Que hoje o clima tá suave Eu tô pronto pra atacar O bolano do verdinho Gata e você E ela quer se envolver Porque sabe que eu sou bom Deixa ela vir, deixa ela se envolver Ela gosta de chapa Vem bem, hoje eu tô suave Chama uma lura pra rebolar Que hoje o clima é sem massagem Chama uma lura pra rebolar